A sua doação nos possibilita levar a Palavra de Deus a milhões de famílias ao redor do Brasil e do mundo. Foi com a sua doação, Benfeitor Fiel, que conseguimos realizar durante a programação da Rede Vida mais de 1.500 missas, mais de 1.200 horas de programas religiosos, mais de 50 mil pedidos de oração, mais de 3 mil testemunhos. Sendo Benfeitor, você colabora com o anúncio do amor e da misericórdia de Deus, resgatando e fortalecendo a fé de muitas famílias. Juntos somos mais. Juntos somos pela vida.